Pega o alicate lá, muda A dor é na estrada, não é? Não, estou tomando o culo, Luizinho Pega o alicate aqui Está torrando Isso aí não é um fusível, cara? Que torrou? Não é não Desliga ele a cabeça Ainda bem que foi só esse aí, né, cara? Esse não Esse é o que, cabeça? Fonte do... Esse é fonte? Não, ele é do esconeta Modo esconeta O que é o que é o que é? Aperto outro, hein? Não é só o que é, gente Não dá o que eu tenho que ir embora Não dá de ser o que é o que é, gente Tá aí, gente Obrigado.